Música Você já teve medo ou se sentiu inseguro na hora de falar? Um diálogo vai além de uma pessoa dizer palavras em direção a outra. Existe uma troca, uma via de mão dupla na qual o emissor deve ser claro e o ouvinte paciente. A sua comunicação tem sido assim? Para ir direto ao assunto hoje comigo, Cristian Magalhães, advogado, TEDx Speaker, ator, analista de comportamento, mediador de conflitos judiciais e desenvolvedor do projeto Oratóris, com mais de 3 mil participantes nos treinamentos. Cris, muito bem-vindo. Obrigado, Ávila. Uma honra estar aqui com você. Muito bom te ter aqui. E, Cris, indo direto ao assunto, você acredita que a gente vive numa época em que os monólogos estão disfarçados de diálogo? Por que as pessoas têm tanta dificuldade em escutar hoje em dia? Nossa, ótima pergunta, Abdo. Eu vejo que a comunicação atualmente, ela toma um caminho parecido com um jogo de xadrez, em que cada hora um toma a sua jogada, sem ter em vista que estão construindo algo juntos, né? Então, faz sentido. Me parece que são monólogos que se encontram, se sobrepõem e se separam, sem que haja uma junção. E, muitas das vezes, as pessoas se encontram sem esse compromisso, né? De sair com uma terceira ideia, um terceiro encontro. E, quando a gente para para pensar na palavra comunicação, ela vem da ideia de tornar comum. E não no sentido comum, igual, padronizado, mas comum no sentido de comunitário. Então, eu acredito que falta um pouco esse encontro de monólogos que passam a se juntar e se formar diálogos. Muito interessante a sua pergunta. Boa, Cris. E assertividade, nesse caso, é tudo. E como que a gente desenvolve uma comunicação assertiva? Interessante. A assertividade, ela está ligada com atingir o objetivo, né? Muitas vezes, a gente acha que objetividade é um sinônimo de restrição de tempo, de palavras, de recursos. Para a gente ser objetivo, a gente tem que falar menos. E, não necessariamente, a gente tem que falar melhor, né? Eu acredito que falta um pouco de dois aspectos, de uma maneira geral. Das pessoas se prepararem melhor para falar. Quer dizer, esse é o grande aspecto. Se preparar melhor para falar. E aí, são dois os grandes campos que a gente tem para fazer esse convite. O campo do conteúdo e o campo da performance. Porque a assertividade, eu acredito que ela está envolvida tanto no que você diz, como no como você diz. E, para a gente ter uma boa comunicação, essa comunicação precisa ser interessante e ela precisa ser didática. Quando a gente é interessante e didático, a outra pessoa presta atenção na gente, a outra pessoa entende o que a gente está falando. E a gente fica mais próximo de alcançar o objetivo e, consequentemente, ser assertivo. Respondi a sua pergunta, Abdon? Respondeu totalmente. Christian, para as pessoas tímidas, quais são as principais estratégias para vencer a vergonha na hora de falar em público? Ótima pergunta também, Abdon. E eu já começo convidando a gente a perceber que não existem pessoas tímidas. Assim como não existem pessoas que não são tímidas. A timidez, ela é um estado emocional, assim como a raiva, a tristeza, a felicidade, a alegria. E o primeiro ponto é a gente se dissociar da timidez. Então, o primeiro ponto é a gente entender quais são as variáveis que colocam a gente nesse estado emocional. Qual o estado emocional, né? Para a gente entender um pouco melhor, eu gosto de definir a timidez como aquele momento em que o nosso senso de competência, ele é menor do que o senso que as pessoas têm da nossa competência. O que isso quer dizer? A timidez leva a gente a ter um medo de que as pessoas achem que nós não somos bons o suficiente. Isso vem de uma falta de autoestima, que é quase, isso é duro de se ouvir, né? Mas é a gente pensar o medo que a gente tem de que a outra pessoa concorde com a gente quanto ao fato de que nós somos incompetentes. Olha que louco! Então, quando a gente trabalha esse senso pessoal, quando a gente vai se preparando, primeiro a gente vai entendendo do valor que a gente tem. Então, isso já diminui esse abismo que a gente cria, essa insegurança quanto ao que o outro vai pensar. Um segundo ponto é a gente entender que a timidez, ela, como estado emocional, ela vai nos visitar em momentos em que nós somos colocados à prova. E o que seria esse à prova, né? À prova de outra pessoa, que a gente vai passar pelo senso de julgamento da outra pessoa. O primeiro ponto é nós observarmos que isso acontece, porque muitas vezes a gente romantiza, e é uma romantização que leva a um processo de fuga, que parece que a gente não aceita que funciona assim. O tempo todo as pessoas estão nos analisando. Quando a gente entende isso, eu acho que já é um primeiro passo. E o segundo passo é entender que certas coisas precisam ser feitas. E aí eu gosto muito de evidenciar o valor da disciplina pra gente lidar com a timidez. Porque com a disciplina eu lido com a tristeza, eu lido com a raiva, eu lido com o pico de felicidade. Eu posso estar muito feliz, mas se eu tiver que fazer um trabalho, eu vou ter que fazer. Eu posso estar muito triste, mas se eu me comprometer a fazer um trabalho, eu vou ter que fazer. Eu posso estar muito tímido, mas se eu me comprometer com aquela entrega, se eu me comprometer com o meu sonho, se eu me comprometer com outra pessoa, eu vou fazer. Então eu gosto disso para a gente racionalizar esse processo emocional da timidez e entender que certas coisas precisam ser feitas. E aí a gente volta lá naquele campo da performance, de certos hábitos, para a gente garantir que mesmo no estado emocional da timidez, a gente vai conseguir gesticular, a gente vai conseguir projetar a nossa voz, a gente vai conseguir articular as nossas ideias. E aí, mesmo com a timidez, a comunicação pode acontecer de uma forma fabulosa. Maravilhoso. Christian, um outro problema que muitas pessoas têm e eu tenho é na hora de organizar as ideias de uma fala. Encontrar as palavras certas, encontrar a melhor forma de se comunicar. Quais dicas que você tem para isso? Muito bem, Abidon. Encontrar as palavras certas. Quanto a isso, a gente tem um estudo de um cara que se chama Albert Mahabian, ele é um estudioso da Universidade da Califórnia. É um estudo bem polêmico, mas de uma maneira geral ele traz para nós que 55% da comunicação é não verbal, ou seja, é o nosso corpo. 38% é o tom de voz, como ele é colocado e o quanto ele oscila na nossa fala. E apenas 7% são as palavras. Esse estudo, por mais polêmico que ele possa ser, eu acredito que ele é muito valioso, porque mostra para nós que muitas vezes a gente se preocupa com o fator que menos vai trazer resultados para o processo de comunicação, que são as palavras. O que isso quer dizer? Quando a gente parte para esse momento da preparação, apenas preocupado, ai meu Deus, que horas e quais palavras eu vou usar? Às vezes a gente é levado a ficar nessa superfície que cumpre tabela e muitas vezes a gente, poxa, consegui falar tudo o que eu queria. Mas será que você se conectou o quanto poderia com aquelas pessoas? Será que essa preocupação excessiva com as palavras não trouxe um custo em termos de comunicação não verbal, de entrega? intensidade? Quando a gente fala de tom de voz, eu falo de intensidade, que me permite trazer essa pausa, que me permite estar tão presente e entender o impacto das coisas que eu estou falando e trazer tudo isso para o meu corpo e com certeza eu vou alcançar mais e melhor as pessoas. Então, o primeiro ponto é a gente entender essa questão de que as palavras são importantes, mas no processo de comunicação existem outros fatores para a gente pensar. E quando a gente fala de preparação, eu gosto muito de pensar, Abdon, que quem domina não se conecta. Muitas vezes, quando a gente parte para esse processo de preparação, a gente quer decorar o nosso discurso, por exemplo. Só que a gente está diante de uma entrevista que nós não combinamos as perguntas, você está me trazendo coisas novas. E ainda que você tivesse combinado as perguntas e me antecipado, por melhor que fosse a minha preparação, eu gosto de me preparar, mas na hora que eu venho para cá, eu venho completamente desapegado para encontrar o que chega para mim. O que chega para mim em termos de tom da sua voz, do semblante que você traz para mim, o que chega para mim em termos de como eu estou agora para receber essas palavras, quais ideias e quais insights me chegam no momento. Então, eu gosto muito de pensar que essa preparação não pode enrijecer o nosso processo de comunicação. Ela me respalda, ela me estrutura, ela me edifica, mas eu chego para cá livre e disposto para viver o momento presente, que é o grande valor do diálogo. Eu acho que o diálogo só existe no momento presente, Abdon. Nada como estar preparado, né, Christian, para poder falar com conhecimento, sabendo o que você tem que dizer. Christian, para mim existe uma linha tênue na gesticulação, entre a pessoa que gesticula demais e fica um pouco perdida, a comunicação dela fica truncada por causa disso, e a pessoa que não gesticula nada. Como você enxerga isso? Boa, Abdon. Eu enxergo o seguinte, Abdon. Na comunicação, tudo aquilo que repete merece cuidado, seja em termos de palavras, que são os vícios de linguagem, seja em termos de ruídos sonoros, aqueles vícios de pausa, seja em termos de movimentação também, talvez do rosto. Às vezes a gente tem alguns hábitos de ficar repetindo alguns gestos com o rosto, às vezes é com os braços e a gente fica repetindo. O que seria essa repetição? Basicamente, se você grava um vídeo e repara que para várias ideias você está empregando o mesmo gesto, cuidado porque esse gesto já perdeu a sua função e o que ele está fazendo ali é gerando algum tipo de distração para quem te acompanha. O vídeo se mostra um excelente recurso, os áudios que a gente grava, para a gente ter material para observar o que anda se repetindo sem função, mas com tudo isso eu quero dizer que para mim não existe muito gesticular demais. O que acontece? Às vezes pelo processo de ansiedade a gente leva para o movimento do corpo algum desconforto que a gente está. Então a respiração, ela vai nos ajudar tanto para quem acredita que está gesticulando mais do que poderia quanto menos do que poderia. O grande entendimento, Abdel, quando eu tive a oportunidade de participar da Mostra de Cinema de Tiradentes eu participei de uma oficina de teatro com um professor chamado Marcelo Aquino que é professor preparador de corpo dos atores da Globo e ele trouxe que nós não temos um corpo, nós somos um corpo. E eu acredito que através da respiração a gente assume esse lugar de que é um corpo e quando a gente respira a nossa fala, ela começa a ficar mais conectada. entre o que a gente traz de corpo e o que a gente traz de fala e acredito que o nosso corpo, ele quer falar junto com a gente. O que a gente faz muitas vezes é travar ou desembocar, levar para o lado da ansiedade e gerar esse descompasso. Mas o que eu acredito é que quando a gente fala e respira com presença, o nosso corpo vem acompanhando, essa fala, ela fica mais completa e em termos de gesto é sempre estratégico a gente lembrar dos dois grandes objetivos da oratória que é que eu seja interessante enquanto eu falo e o gesto torna a minha fala mais dinâmica e que eu seja didático e o meu gesto torna a minha fala mais didática na medida em que ele ilustra. Então, o nosso corpo, ele tem um papel. Eu acredito que a gente perceber esse papel e tomar cuidado com essas repetições. Ser um bom ouvinte implica numa comunicação assertiva? Definitivamente sim, Abdon. Uma grande dica para a gente se tornar um bom ouvinte é também respirar. É engraçado, né? Tanto para falar quanto para ouvir esse processo de respiração. Ele ajuda. E o que acontece? Como eu disse, o diálogo só acontece no momento presente. E a respiração é o grande veículo de condução que nós temos para o momento presente. E o que acontece quando a gente está ouvindo alguém? A gente muitas vezes se conecta com o passado associando o que a pessoa está falando com coisas que a gente já ouviu ou conecta com o futuro tentando acionar os nossos pensamentos para recrutar as melhores respostas possíveis para dar para aquela pessoa que está falando com a gente. Só que o resultado é que a gente se desconecta nos dois campos, nas duas hipóteses e não dialoga. Então, quando a gente começa a ouvir e a respiração nos ajuda muito nisso e a parar de tentar pensar na resposta enquanto a pessoa ainda está falando ainda está formulando e ainda respeita o espaço de pausa que a gente pode ter entre a pergunta de alguém e a nossa resposta esse movimento de não falar ele deixa de ser tão hostil, sabe? E aí a gente começa a ficar mais confortável em ouvir e acredito que dessa forma a gente alcança melhor os objetivos ou seja, a gente se torna mais assertivo sim, Ábido. Maravilha, Christian. E eu te peço só um minutinho a gente vai para o intervalo agora e volta daqui a pouco aqui na Diversa. Direto ao assunto de volta com meu amigo Christian Magalhães. Christian, você acha que as pessoas estão perdendo a capacidade de se comunicar diretamente uma com as outras? Você acha que as redes sociais têm uma influência nesse comportamento? Pergunta interessante, Ábido. se as pessoas estão perdendo a capacidade de se comunicar umas com as outras? E uma dica, eu estou tomando um tempo para pensar mais na pergunta e eu estou repetindo a pergunta. É sempre um recurso que a gente tem. Mas é interessante a gente pensar, os meus estudos na comunicação eles começaram estudando as sociedades ancestrais. Sociedades remotas, assim, que quando tinham algo para resolver se sentavam em círculo em volta de uma fogueira em um contexto de igualdade e que tinham uma grande referência ali para pontuar aquele diálogo e direcionar as conversas. Com o tempo a sociedade foi se acostumando a terceirizar a resolução dos seus problemas, a terceirizar as conversas e aí polícia resolve para mim, Estado, igreja. E eu vejo que com o tempo a gente foi perdendo essa capacidade de se responsabilizar pelo que a gente fala, pelo que a gente escuta e eu estou remontando essa origem porque você perguntou se eu acredito que as pessoas estão perdendo a capacidade de falar e eu me questionei será que elas já tiveram? E acho que há muito tempo elas tinham, mas nesse movimento de a gente começar a terceirizar a resolução dos nossos problemas, a terceirizar as nossas reflexões, a ficar com preguiça, com medo de dialogar, eu acredito que a gente vai perdendo esse nosso lugar de fala que a gente precisa ocupar. E por mais que a gente tenha mais exposição à oportunidade de conversar na internet, eu vejo que às vezes essa exposição ela se dá de uma forma omissa, descompromissada, que muitas vezes cria alguns vícios, alguns prejuízos no diálogo. Então, de uma maneira geral, eu acredito que esses processos assim de falta de olho no olho, falta de sentar, falta de um espaço para um falar enquanto o outro ouve e traz uma resposta, ele tem sim gerado prejuízos, mas eu percebo também que a nossa geração ela tem o privilégio de contar com a câmera, que possibilita que a gente guie o nosso preparo de uma maneira muito mais autônoma. Então, eu consigo exercitar a minha comunicação de dentro da minha casa todos os dias se eu quiser. Então, eu acredito que nós estamos perdendo um pouco dessa capacidade, mas a boa notícia é que nós temos uma grande ferramenta para proporcionar essa retomada e a gente precisa usá-la com responsabilidade. Respondi a sua pergunta? Respondeu, respondeu. quem lê mensagem não lê tom, né, Christian? Não lê todos os outros aspectos da fala que não são só as palavras, como você disse. Sim. Né? Christian, qual que é a maior dificuldade que você percebe que as pessoas têm quando buscam uma comunicação melhor? eu acredito que de uma maneira geral, Abdon, é de se posicionar quanto ao seu estado atual. Eu acredito que as pessoas elas criam expectativas, elas querem atender muito rápido essas expectativas e é basicamente uma dificuldade de ser humilde e falar eu estou desse tamanho aqui hoje e é assim que eu estou e é assim que eu vou me apresentar e é assim que eu vou aprender. Existe uma frase que diz que eu não erro ou eu aprendo ou eu acerto e eu acho que ela reflete bem a mentalidade que a gente precisa para se desenvolver na comunicação que é essa humildade muito amorosa de entender eu estou desse tamanho aqui hoje não vai ser tudo perfeito mas eu vou me entregar e se eu conseguir fazer isso necessariamente eu vou me manter no aprendizado contínuo que vai fazer com que daqui cem oportunidades que eu tenha para falar eu esteja cem vezes melhor de alguma forma seja aprendendo ou acertando Maravilhoso Christian falando um pouco de você agora que papo é esse de você parar na cadeia cara? É é uma pergunta que eu gosto muito de ouvir Abdon e gosto de ouvir porque ela gera uma certa um certo ruído poxa esse cara está falando e esse cara está aqui e ele esteve na cadeia já é meio errado as pessoas eu acho que acreditam que quem esteve na cadeia deve ficar lá para sempre e eu acho que é legal a gente gerar esse choque no preconceito mas eu estive na cadeia como visitante né Abdon no final da minha graduação em direito eu fui fazer uma pesquisa lá só que sempre que eu falo eu demoro para contar que foi como visitante para deixar a poeira baixar na cabeça da galera ver como que eles vão receber isso mas foi uma pesquisa de campo que eu fui fazer lá para estudar a comunicação deles porque no presídio acaba que acontece isso eles tem problemas lá dentro e muitas vezes eles é que tem que gerir os próprios problemas então inicialmente foi o que me levou lá acabou que lá também eu comecei a dar esses treinamentos de oratória de comunicação interpessoal para ajudar com entrevista de emprego com comunicação não violenta com comunicação interpessoal de uma maneira geral mas o que me levou foi justamente isso entender como que eles lidam com o erro deles lá dentro sabe e foi uma experiência muito rica Abdon muito legal Christian falando um pouco sobre entrevista de emprego e vida profissional como que você acha que a boa comunicação pode ajudar nesse momento interessante Abdon eu percebo Abdon que o tempo todo a gente é convidado a mostrar a que veio e muitas vezes é a comunicação que dá oportunidade para a gente fazer essa exposição para a gente se afirmar para a gente se posicionar e a gente sabe que no mercado hoje não adianta saber a gente precisa compartilhar o que sabe ou melhor a gente precisa empregar o que a gente sabe se eu sei eu não gero resultados a partir do que eu sei não adianta nada é como se fosse um baú do tesouro ali no fundo do mar e quando a gente fala de relação profissional nós estamos falando de uma contínua avaliação do quanto que você sabe e muitas vezes é pela comunicação que a gente consegue dar tamanho e valor para o que a gente sabe então eu vejo que é de suma importância a gente conseguir ter essa conexão entre as nossas ideias o nosso discurso a nossa prática para que a gente seja uma pessoa íntegra porque essa integridade ela conquista quando você consegue ver que uma pessoa ela tem alinhamento entre o que ela fala o que ela faz o que ela acredita e eu acredito que isso traz grandes benefícios no mercado de trabalho quando a gente sabe se posicionar dessa maneira inteligente é Abdon legal, Christian cara, a pandemia acabou acelerando o processo de digitalização da comunicação que já vinha acontecendo mas tomou uma escala muito maior tanto nas empresas nas conversas sociais qual que é o impacto dessa mudança no nosso jeito de conversar uma mensagem de texto uma troca de imagem uma conversa por vídeo você acha que tem a mesma força de uma conversa frente a frente? já sei que não mas queria te ouvir um pouco mais sobre isso Perfeito, Abdon é, eu concordo com o que você disse que ela acelerou alguns processos acho que algumas coisas ficam e acredito que o nosso convite é de que a gente tenha paciência no nosso retorno para a convivência porque nós ficamos muito tempo em um regime muito diferente algumas crianças estão sendo criadas e desenvolvidas nesse contexto diferente então a gente precisa dessa paciência para a retomada e entender que definitivamente não há comunicação que substitua essa comunicação com toque presencial próxima em que a gente consegue ver em tempo real a reação das pessoas e entender também os novos convites que essa tecnologia trouxe para nós que agora processos seletivos são à distância a gente consegue vender o nosso serviço o nosso produto à distância e é interessante que a gente estude esse capacite para acompanhar esse desenvolvimento faz sentido, Abdon? Total, Christian total e você tem um projeto super legal que é o Oratóris como que ele funciona da onde que veio essa ideia? Então o Oratóris ele tem a missão de ajudar as pessoas a protagonizar a mensagem que elas têm é um negócio de impacto social ou seja ele tem essas duas funções um lado uma atuação corporativa e uma atuação social que se dá geralmente em instituições carcerárias então basicamente eu vendo o meu treinamento para empresas e dou o meu treinamento para instituições carcerárias o objetivo é sempre esse ajudar as pessoas a assumirem o seu lugar na comunicação porque eu vejo que a Oratóris é uma grande ferramenta para a gente criar e aproveitar oportunidades e quando a gente fala de alcançar os nossos sonhos criar oportunidade é tudo então o Oratóris ele tem esse grande objetivo de ajudar com que as pessoas protagonizem a mensagem muito legal muito legal Cris e qual foi o impacto da pandemia nesse projeto total eu não não voltei no presídio ainda fazem dois anos que eu não vou presencialmente a um presídio cheguei a fazer lives com instituições sociais com esse fim social cheguei a cogitar a gravação de um curso online que seria um DVD para ser passado nos regimes fechados mas acabou que eu não dei sequência nesse projeto porque ele precisa ser reestudado mas a pandemia afetou diretamente minhas atuações palestras treinamentos todos marcados precisaram ser reavaliados reagendados e agora com esse novo movimento é que as coisas estão voltando a normalizar um pouco mas sem dúvida que foi um baque bem grande sem dúvida né Christian e no oratóris e pra você quais são os próximos passos o que que vem por aí eu venho buscando muito uma atuação forte no digital com cursos online acredito que essa atuação forte eu preciso e sou sempre convidado a entender como trazer a esfera social pra ela também e essa ideia do DVD no regime fechado ela funciona ela é muito viável de ser realizada gravar um curso entregar pra eles e passar às vezes até alguma parceria institucional com o Estado pra garantir que eles possam ter remissão de pena a partir desse estudo tudo isso é viável e precisa ser questionado mas os próximos passos eu acredito que é entender como que eu uso toda essa onda do digital que tá chegando pra impulsionar os resultados que eu gero na vida das pessoas através do oratóris muito legal Cris nessa sua experiência nas penitenciárias você deve ter visto histórias muito legais me conta alguma delas cara o que você viu por lá bacana Agro são muitas e muitas histórias e de todos os tons de todos os gêneros mas a a que me ocorre de contar agora foi de dois irmãos que eles é cometeram um crime juntos e um deles foi absolvido e o outro foi condenado só que o que seria absolvido na verdade ele seria ele confessou o crime pra poder ir preso junto com o irmão dele que era a única pessoa que ele tinha na vida eles foram presos juntos eu conheci eles na APAC eles estavam juntos e me conectei muito com eles que eu tenho um irmão também e é muito louco eu ainda não tenho filhos mas eu eu fico muito curioso e aí são alguns lampejos que eu tenho desse amor incondicional que leva a uma fé incondicional uma esperança muito forte eu acho que essas histórias de amor incondicional mesmo diante desse contexto complexo é a grande história que eu me lembro e que me lembra o valor do amor que a gente pode ter por alguém sensacional Christian que história bonita cara qual mensagem que você deixa agora pro final desse bate-papo a grande mensagem que eu tenho me debruçado atualmente é a gente se lembrar que quem domina não se conecta quando a gente quer controlar algo ou alguém o resultado é que a gente é controlado por este algo ou alguém e uma grande palavra que eu tenho estudado muito ela se chama intimidade e a intimidade ela está relacionada com tempo de qualidade com abertura e não necessariamente uma métrica de tempo racional uma métrica de tempo de qualidade então vocês que estão acompanhando quando se depararem com algum desafio que vai demandar de vocês uma preparação diferente uma propriedade sobre algum assunto quando vocês forem se preparar em termos de performance ou de conteúdo busquem vivenciar tempo de qualidade com aquilo e não necessariamente tempo racional tempo de relógio porque esse tempo de relógio não necessariamente vai te tornar um comunicador melhor mas o tempo de intimidade com certeza vai muito legal muito legal Christian onde que as pessoas te encontram meu amigo? então atualmente encontro fisicamente em Porto Alegre estou morando aqui no sul mas quem quiser algo digital contato com o meu trabalho é num perfil diálogo com Christian lá no Instagram eu tenho um canal no YouTube também diariamente eu publico e circulo conteúdos sobre oratória comunicação interpessoal e vai ser um grande prazer receber vocês lá maravilha meu querido você que acompanhou a gente até aqui muito obrigado eu te espero na próxima sexta-feira às 8 horas da noite aqui no Direto Assunto até mais eu te espero